Ei, tropa! Rukicho na área! Beleza? Espero esteja tudo bem com vocês, meus amigos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar um glitch de dinheiro solo aqui no GTA V Online, onde a gente vai fazer esse easy futuraço aqui valer 3 milhões e 600 mil, beleza? Então se você gosta deste tipo de conteúdo, já explode o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, galera, beleza? Então vamos lá, requisitos para a gente estar fazendo esse glitch aí, tropa, vamos lá. Vamos precisar aqui, só abrir aqui, vamos precisar de um bunker, tá galera? Pode ser qualquer bunker, tá? O bunker que você tiver aí serve para fazer esse glitch, beleza? E a gente vai precisar de ter também uma boate, tá? Pode ser qualquer boate aí, a gente consegue fazer o glitch, beleza? E galera, a gente vai precisar também, né? Obviamente, do nosso caminhão de glitch aí, né? O centro de operações móvel e o espaço 3, né? Armazém pessoal de veículos, tá galera? Então vai precisar o com aí, com armazém pessoal de veículos. E vamos precisar também aqui dele, galera? Brincadeira, não é o Duny, tá galera? A gente vai comprar aqui, ó, um APC, tá galera? Vamos comprar um APC para a gente estar bugando o easy aí, fazendo ele valer 3 milhões e 600 mil, tá? Compre ele aqui, manda entregar na garagem da boate, tá? O meu já está lá, ó, então eu não vou comprar novamente, porque eu comprei aqui para fazer o glitch com vocês, tá? Então, galerinha, é isso aí que a gente vai precisar, tá? Vamos dar início ao glitch aqui, né? Vamos pegar aí o nosso easy futuraço e vamos até o nosso bunker ali, para a gente estar salvando ele na traseira do com, tá galerinha? Vamos lá. Desculpa aí. Então, ó, viemos com o nosso easy até no bunker aqui. Vamos entrar no nosso bunker. Vamos esperar essa cutscene aí, né? Beleza. Carregou. Vamos lá. Carregou, pessoal. Agora o que a gente vai fazer com o easy? A gente vai ir com ele até na traseira do com e vai armazenar ele na traseira do com, tá galera? Então, ó, dá setinha para a direita aqui para armazenar ele lá dentro. Então, galera, esse vídeo merece muito o seu like, tá? Easy de 3 milhões e 600 mil e para glitch futuros, beleza? Então, ó, salvamos ele aqui, vamos entrar e vamos sair com ele aqui do com, tá galera? Já está salvo o nosso easy na traseira do com, tá? Agora a gente vai posicionar ele aqui, ó. Vai acelerar ele aqui e vai deixar ele em cima dessas faixas amarelas aqui, ó. Nessa parede aqui. Então, deixou ele aqui, desceu. Vamos deixar ele com a porta aberta, tá? Então, ó, só apertar para entrar e segurar para trás aí que ele deixa com a porta aberta. Agora, galera, a gente vai ir lá fora e a gente vai fazer o deslocamento aí até a nossa boate, tá? Você pode fazer com veículos de rua, né? Carros de NPC ou então você pode fazer o que eu vou fazer aqui que é mais fácil, né? Mais rápido. Tá? Vou mostrar para vocês. Deixa eu só sair aqui. Aqui, galera, ó. A gente vai se registrar como chefe seguro-serve. E vamos estar chamando um helicóptero buzzard, tá? Veículos do chefe aqui. Vamos chamar um buzzard. E a gente vai fazer o deslocamento aí até lá na nossa boate, tá, galera? Então, pega o buzzard e se desloca, tá? Se você quiser também, pode ir com carros de rua, tá? Com carros de NPC. Não pode ser com veículo pessoal, tá? Então, assiste o vídeo todo para você entender como é que é o glitch e conseguir fazer de primeira igual eu consegui aqui, tá, galera? Essa aqui é a primeira vez que eu estou testando. Eu vi o vídeo como é que faz lá no canal do Vital Play. Então, segue o meu parceiro lá e comenta Vim Pelo Ruquicho. E estou fazendo aqui de primeira com vocês, tá? Então, ó, vamos lá. Então, galera, enquanto eu me desloco aí, até lá, vamos aos salves de hoje, tá? Queria mandar uns salves para o Léo Santos, um salve para o Lê Souza, um salve para o meu mano Vodka, um salve para o TW Harry PT, um salve para o Marcos Augustos e um salve para o Safo Rio Gamer, tá, galera? E se você quer receber um salve como este, é só escrever, manda salve nos comentários que o Ruquicho vai ler o nome de todo mundo aí no próximo vídeo, beleza? Então, galera, fiz um corte aí enquanto a gente vinha até aqui. Chegamos no nosso boate e vamos até a entrada da garagem, né, que é atrás da boate aí, beleza? Então, bota para entrar no andar que está o seu APC, né? O meu está na entrada da boate aqui, né? Vamos aguardar carregar aí. Pessoal, bastante atenção nessa hora, tá? É tranquilo, eu consegui de primeira. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar no APC, seta para a direita, aperta e segura o botão de acelerar. Então, deu seta para a direita, imediatamente aperta e segura o botão de acelerar. Primeiro, seta para a direita, depois pressiona e segura o botão de acelerar, ó. Vamos lá, seta para a direita, pressiona e segura o botão de acelerar. Vai ter que dar esse bug aí no carro, ó. Tá vendo? Ele deu um tiro e sumiu. Bugou, galera. Deu certo aí a parte do APC, tá? O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai pegar aí o nosso helicóptero e vai voltar até lá no nosso bunker, onde está o nosso easy posicionado lá, tá, galera? Então, vou fazer outro corte aqui, rapidinho, só para não ficar muito longo o vídeo, esse deslocamento aí de helicóptero, tá? E, galera, se por acaso você bugar dentro da boate, tá? Fazer aquilo lá e aquilo acontecer dentro da boate, é só você abrir o menu de interação aí e cometer aí o cancelamento do CPF aí do personagem, tá? Então, você abre o menu de interação e comete aí aquele negocinho lá que vai acabar com o CPF dele, beleza? Então, galera, chegamos aqui no nosso bunker, vou ir correndo até lá e vocês vão ver que o nosso carro vai estar posicionado do mesmo jeito lá que a gente deixou, tá? Então, vamos esperar ele entrar aqui, né? Fazer aquela telinha de carregamento aí dele entrando no bunker. Vamos esperar aí, galera, ó. Deu certo, galera, o nosso EZ tá do mesmo jeito. Agora, na hora que a gente entrar no EZ, é o momento em que ele é duplicado, tá? Então, ó, entrou no EZ, carro duplicado. E como é que eu confirmo que o carro tá duplicado? Vou na traseira do CON, certinho pra direita, vai aparecer esse alerta aí de armazém lotado e a gente confirma, tá? O EZ de 3.600.000 é esse que tá aqui na traseira do CON e o EZ original foi para lá na garagem da boate, tá? Então, deixa eu só salvar aqui, né? Troca o traje aí só pra dar aquela bolinha laranja de safe ali embaixo ali, ó. Espera ela carregar. Salvou. Beleza, vamos sair da traseira do CON. Então, galera, só repetindo aqui. Esse EZ que tá aqui dentro é o EZ de 3.600.000. Eu vou mostrar pra vocês agora que ele vale 3.600.000. E o EZ original foi parar lá na garagem da boate, no local do APC, tá, galera? Então, ó, vou sair aqui, tá? Essa parte eu não vou fazer corte. Vou levar o helicóptero buzzer, né? Vou ir de buzzer até lá na Los Santos Custom. Lá eu vou chamar esse EZ que tá no CON e vou mostrar o preço pra vocês. Então, essa parte aqui não vai ter corte nenhum, tá? Pra você ver que realmente deu certo, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que não tem mais o APC lá. Agora tá um EZ Futuraço. Esse glitch também é de duplicação, tá? Então, o EZ foi duplicado. Olha só. Olha lá. EZ Futuraço lá na garagem da boate. E o que tá na traseira do CON é o EZ bugado, tá? O EZ de 3.600.000, galera. Então, ó, vamos pegar aqui o helicóptero buzzer. E vamos voado aí lá pra Los Santos Custom. Essa que tem aqui no deserto mesmo, tá? Que é pertinho aqui. Então, vai ser muito rápido aí o deslocamento, tá? E, galera, se você chegou até aqui, comenta EZ Milionário nos comentários, tá? Eu quero ver quem chegou até aqui, quem assistiu o vídeo todo e quem vai conseguir fazer esse carro de 3.600.000, tá? Então, escreve nos comentários EZ Milionário que ninguém vai entender nada, galera. Só quem chegou até aqui vai entender o porquê de estar escrito EZ Milionário nos comentários, beleza? E, claro, não se esquece de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Aqui sai vídeo todo dia pra vocês aí do nosso maravilhoso GTA V Online, beleza? Então, galera, fazer esse deslocamento rapidinho aqui com o helicóptero buzzer, né? Pra mostrar pra vocês aí esse glitch maravilhoso do EZ de 3.600.000, galera. Vale muito a pena, tá? Ou seja, você vender 3 EZ por dia, que é o que eu recomendo, tá, galera? Qualquer glitch de duplicação aí com carro de valor alto, né? No caso, o caso da Arena de Guerra, duplique o quanto você quiser. Porém, venda apenas 3, tá, galera? Venda apenas 3 por dias pra você não ter sua conta banida aí, tá? A Rockstar, ela analisa o tempo que você joga e o quanto de dinheiro que você tem. Então, não tenha muito dinheiro em pouco tempo, porque vai dar ruim, tá? Então, faça pouco aí, saiba aproveitar, tá? Tenha paciência de esperar pra ter a grana, tá, galera? Então, ó, chegamos aqui na Los Santos Custom. Vou chamar aqui, ó, pra vocês verem pelo CON, tá? Centro de Operações Móveis Solicitar Veículo Pessoal. Então, vai vir pra mim o carro que tá lá na traseira do CON, tá, galera? Então, vamos esperar ele chegar aqui e eu vou até a Los Santos Custom pra mostrar pra vocês o preço de venda dele, galera. Glitch maravilhoso aí funcionando, tá? Então, corre lá e faz o seu aí, tá? Que com certeza a gente vai usar esse carro pra fazer outras duplicações aí no futuro, tá, galera? Então, ó, pegando aqui o nosso Easyzinho e vamos lá. Vamos entrar aqui na Los Santos Custom pra me mostrar pra vocês aí o valor de venda desse carrinho. Tá, galera? Olha só. Olha aí que beleza, galera. 3 milhões e 600 mil, tá? Glitch funcionando aí pra vocês, tá? Corre lá, aproveita e faz, galera. Então, olha só. Muito fácil de fazer, tá? A única parte chatinha do APS, mas é fácil. Dá pra fazer de primeira, tá? Eu fiz aqui testando com vocês, tá, galera? Então, galera, se você gostou do vídeo aí, né? Não se esquece, já explode aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.